Pelo menos uma vez por semana, Patrícia precisa pegar um transporte para se deslocar no trabalho. Desde fevereiro, ela usa o Taxi Gov, um aplicativo para celular que pôs em prática o novo modelo de transporte do Serviço Público Federal. Patrícia tem na ponta da língua a vantagem do novo serviço. Ele é ótimo, ele é ágil, ele atende as necessidades do servidor. Você clica no aplicativo, já consegue fazer a sua... coloca o endereço e você consegue já ver o preço estimado da sua corrida e pede a sua corrida e aguarda o táxi e é muito rápido. O Taxi Gov substituiu carros próprios e locados por táxi, reduzindo custos e levando economia para os cofres públicos. Desde fevereiro, quando o Taxi Gov entrou em operação, foram feitas mais de 15 mil corridas, atendendo a quase 2.400 servidores. Nesse período, foram gastos 407 mil reais com os deslocamentos. Se o governo ainda usasse o modelo anterior, de frota própria e carros locados, esse gasto teria chegado a mais de 1 milhão de reais, uma economia de 60% para os cofres públicos. Se desonera de uma série de incumbências, como manutenção de veículos, abastecimento, contratos de motorista, administração de garagens, de equipes para setor de transporte e nenhuma dessas dimensões fazem parte da atividade finalística do Estado. O Estado não deve existir para isso. Então, nós estamos eliminando essas funções acessórias para que as administrações possam se dedicar aos seus respectivos fins. Por enquanto, o Taxi Gov está disponível para servidores de 10 ministérios. Até janeiro do ano que vem, todos os 28 ministérios deverão usar o aplicativo. O novo modelo também vai ser estendido para autarquias e fundações. Ao longo de 2018, nós iremos aprofundar os nossos estudos, agora com a perspectiva de levar este modelo também para a administração indireta, para as autarquias, para as fundações e, inclusive, colocar este modelo à disposição de outras unidades da Federação, caso considerem oportuno aplicá-lo em seus respectivos contextos. Aguca Jones Jones